Chão de avião sai em defesa pela primeira vez do DJ Ives E também o Gustavo Lima prepara novidade para o seu DVD O Boteco em Boston Tudo isso e muito mais aqui no Giro Sertanejo Roda a vinheta! Outro e bonito! Bom, eu sou o Melhor Feito e vocês aqui no canal TV Vem, né? O sertanejo que é o mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando um like aí no vídeo Vamos nos atingir 3 mil likes neste vídeo Isso é muito importante para o nosso vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho Mais um Giro Sertanejo aqui Eu sei que vocês estão gostando deste quadro Onde a gente passa ali pelo sertanejo, pelo forró, pela pisadinha Fazendo um giro de notícias de uma forma rápida e dinâmica Para vocês ficarem atualizados Então já se inscreve no canal aí também para você não perder os vídeos diários Para a gente voltar na nossa rotina Deixa aquele like pesado e deixa o seu comentário aí no vídeo Que é muito importante para o nosso canal, tá bom? Bom, turma, o comandante Xande Avião Ele está lançando um novo projeto Nesta sexta-feira E ele acabou falando sobre as influências Que o DJ Ives terá neste novo trabalho Para quem não sabe, o DJ Ives, se não me engano, foi mais de 6 a 7 anos Produzindo coisas para o Xande Avião Inclusive o Xande Avião falou nessa entrevista Que o DJ Ives fazia tudo assim em relação à produção de um novo trabalho O Xande Avião só chegava e cantava Isso são palavras do Xande Avião Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que o Xande falou após a prisão do DJ Ives Para quem não sabe, foi a primeira vez que o Xande se pronunciou após a prisão do DJ Ives Porque quando saiu aqueles vídeos O Xande Avião soltou um vídeo, né? Falando que não concordava com aquelas atitudes, né? Com as agressões que o DJ Ives teve E também desligou o DJ Ives aí do escritório Vai! Agora ele deu uma entrevista exclusiva para o Splash, que é da UOL, né? E eu vou destacar dois momentos aqui que eu achei interessante para vocês Abre aspas para o Xande Avião DJ Ives errou feio A gente não pode tirar a culpa dele E está pagando por isso Mas ninguém pode apagar o talento do cara também O que ele fez no forró é fora do comum Tanto que tem várias pessoas seguindo o que ele vinha fazendo É lógico que no meu novo trabalho eu fiz coisas que ele faria Tentei pensar como ele Caramba, o Xande tentou pensar como a cabeça do DJ Ives Isso é muito interessante na minha opinião Porque já estava dando certo, já estava funcionando Porque ele vai mudar, né? Então ele tentou pegar algumas inspirações aí do DJ Ives Abre aspas Falando como Alexandre e não como cantor Xande Avião Para mim foi muito difícil Porque ele é um amigo Um cara que estava colado comigo quase 24 horas por dia Pegou todo mundo de surpresa Foi muito difícil, mas infelizmente Era o que eu tinha que fazer Um dia quando ele sair Ele vai entender porque o que ele fez é errado Isso eu não admito Independentemente de ser meu amigo e meu produtor Poderia até ser meu pai Eu não aceito violência contra a mulher Nunca briguei com ninguém E não acho que é assim que se resolve as coisas Se fosse para fazer de novo Eu faria Essas são as palavras aí do Xande Avião O que vocês acham, turma, sobre a atitude aí do Xande Avião? Na minha opinião, pelo que ele falou aqui Eu acredito que após o DJ Ives pagar Tudo que ele fez Ele vai retornar aí para a equipe do Xande Avião Na minha opinião O Xande não falou nada sobre isso Mas pelas palavras aqui, né? A gente acaba deduzindo E o DJ Ives sendo solto Ele pode retornar aí Para ser produtor do Xande Avião Vocês concordam com o Xande, turma? Comenta aí abaixo Agora vamos falar sobre ele O embaixador Gustavo Lima Ele que está preparando O seu novo trabalho O seu novo DVD Boteco em Boston Que vai ser gravado neste domingão Ô meu Deus do céu, né? Deus não dá asa cobra, né? A gente queria tanto Estar lá em Boston, né? Para assistir Para assistir esse DVD Mas o trem é tão longe É tão caro Ô meu Deus do céu O Gustavo podia até fazer aqui no Brasil, né? Em São Paulo, de preferência Bom, turma O Gustavo Lima é ele que vem lançando Várias guias no seu perfil do Instagram No final deste vídeo Eu vou colocar algumas guias aqui Para vocês conferirem Ele acabou anunciando, né? Uma novidade que vai ter aí No seu DVD Que é o seguinte Os fãs que forem assistir O DVD Vão poder fazer churrasco Durante o DVD Para quem não sabe O DVD do Gustavo Lima Está sendo feito Em uma roça, né? Inclusive sai uma Uma notícia sobre isso Com os ingressos esgotados E sucesso de público Diga-se de passagem No próximo domingo Ele sobe ao palco em Boston Numa apresentação Em um local bem parecido Como uma roça O detalhe O detalhe advindo disso É que os fãs Poderão fazer churrasco Enquanto assistem a apresentação Bem no estilo de filme americano O Gustavo sobe ao palco Às 11 horas E o show não terá hora Para acabar Se a moda pega aqui no Brasil, hein, véi? Seria nosso sonho, ó Tomar cerveja Comer churrasco Que assistiu Um show do Gustavo Lima Ainda mais um DVD, véi Cê tá de sacanagem Vamos demais Ó, ele acabou publicando No seu Instagram também Um vídeo Sobre a equipe dele Estar montando o palco Parece que é um baita De um gramadão, assim, ó É, onde ele vai fazer o seu DVD Tomara que seja em 360, né, véi? Porque eu acho muito massa, assim Palcos, principalmente DVD 360 Eu acho que fica uma vibe muito massa E eu acho que o Gustavo ainda não fez Um palco 360 Acho que seria uma ideia Muito interessante Para o Gustavo abordar Comenta aí abaixo O que você achou Nas novas guias Do Gustavo Lima Tamo junto, turma Ó, até a próxima Amanhã a gente volta com um vídeo novo Ó, tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Vamos! Tchau Tchau